Eu sou a Elisete Gomes, gerente de imunização da SEMUS. Então, nós estamos com quatro vacinas disponíveis. A primeira que a gente fez a questão foi a Coronavac, com duas doses, com intervalo de 28 dias entre elas. A segunda foi a AstraZeneca, com intervalo de 90 dias. A terceira, a Pfizer, com intervalo também de 90 dias. E agora, por último, a gente recebeu a Janssen, que é a dose única. Não só a vacina de Covid, mas todas as outras vacinas, que é um componente estranho que entra no nosso organismo, elas podem provocar reações locais, como dor, vermelhidão, que é perfeitamente aceitável. Com uma compressinha de gelo, você consegue minimizar essa dor. Ou, às vezes, febre, mal-estar, dor de cabeça, também reação normal, considerada na vacina. Pode vir trazer algumas outras complicações mais sérias, que a gente chama de eventos adversos. Esses devem ser notificados e acompanhados. Mas isso seria o quê? Uma reação anafilática grave, uma coisa que acontece, aquelas coisas que acontecem em um milhão. O resto são reações esperadas. Das quatro que nós estamos trabalhando, aqui a gente tem mais relatos de reação. É a AstraZeneca, reação local, de dorzinha local, dor de cabeça, que, para nós, são reações consideradas normais e esperadas. E são reações que a gente considera que a vacina fez efeito no teu organismo. Ela fez alguma mudança no teu organismo. Então, é bom que ela realmente traga alguma reação. Você deve sempre, sempre, checar a fonte de onde você está tendo essa informação. Aqui nós temos muito esse problema, e eu digo sempre, foi do nosso site oficial? É do Ministério da Saúde? É de alguma fonte segura? Então, é fake. Por quê? Reação de vacina é normal. Mas, muitas coisas que saíram na mídia, principalmente em relação à vacina AstraZeneca, é totalmente fake. A vacina AstraZeneca, ela tem realmente algumas indicações de que não podem ser feitas. Mas, isso já vem no informe técnico do Ministério da Saúde. Isso já vem em bula, que ela não deve ser feita em gestante. Que ela não deve ser feita em pessoas que tenham comprometimento vascular grave. Quem tem varizes, que eles também confundem isso. Problema de coagulação e vascularização, não pode receber a vacina AstraZeneca. Para isso, é indicada a Pfizer. Se o médico, ele tem esse conhecimento, ele já faz a prescrição, que aquele paciente deve receber a vacina da Pfizer. No mais, se você não tem nenhuma anomalia, não tem nenhuma patologia que contraindique a vacina, tome a vacina sem medo. Todas elas são eficazes, são seguras, tem excelente resultado, como nós podemos ver aí na queda do número de Covid. Principalmente na nossa classe, no curso profissional de saúde, ela decrescenta bem grande no caso de Covid. E as baixas de serviço também. Então, a gente fica bastante triste quando isso acontece, principalmente quando a gente está num ponto de atendimento e a pessoa sai de uma fila porque não quer aquela determinada vacina. Vocês devem ter acompanhado que alguns estados estão tomando providência disso. E nós também estamos, nossos jurídicos, está trabalhando em cima disso para ver que forma de punição que a gente pode fazer. Porque essa pessoa, além de ter atrapalhado o nosso serviço, ela expõe as outras pessoas. Nós não vamos ter o número de pessoas vacinadas que nós esperamos. O número que a gente precisa para ter uma imunidade boa de rebanho, que é aquela imunidade onde o maior número de pessoas na nossa volta está vacinada. Então, é muito triste quando isso acontece. Você não deve escolher vacina. Nesse momento de pandemia, você deve tomar a vacina que está disponível, a não ser que você realmente não possa receber aquela vacina. E aí você vai ter essa orientação. Mas, no mais, a gente tem uma excelente eficácia em todas as quatro para os casos graves, que são os casos que nos preocupam, que levam a hospitalização, a UTI. Então, todas as quatro têm uma excelente eficácia. Quando a gente vai para as formas leves, algumas têm uma eficácia menor, outras mais um pouquinho, mas todas têm uma eficácia muito boa. E são muito toleráveis, são muito aceitáveis, são muito eficazes e que traz realmente a diferença nesse momento de pandemia. Então, a gente está pensando muito nesse público que tem dificuldade em vacinar durante a semana, que tem dificuldade em fazer cadastro no nosso aplicativo SASE. Então, a gente está fazendo esses drive-tooth para desafogar, para ajudar essas pessoas. Então, você que está trabalhando e que chegou o seu momento, a sua faixa etária, não está em grupo nenhum, mas chegou a sua faixa etária, vá, aproveite o seu momento. É disso que a gente precisa, para que a gente possa voltar à normalidade, voltar a trabalhar com segurança, voltar a estudar com segurança, deixar os nossos filhos na escola também, né? Então, chegou o seu momento, aproveite. A gente hoje ainda pega muita gente de 50, de 60 anos, que já passou há quase cinco meses o seu grupo, e a gente ainda está recebendo o olho. Então, isso deixa a gente bastante desanimado, quando a gente olha a nossa cobertura, que ainda tem muita gente de 30, de 40, de 50, grupos que já passaram de comorbidade, de 18 anos, de 19, passou o grupo de comorbidade, aparece as pessoas ainda hoje querendo vacinar, porque chegou a vacina que ele queria. Então, isso deixa a gente bastante desanimado. Então, não escolha a vacina, escolha o momento que foi seu, Seu grupo etário chegou, procure e vacine.